Violência contra a mulher no Vale do Jequitionha, uma adolescente de 15 anos foi assassinada de forma brutal na cidade de Araçuaí. O crime aconteceu no bairro Nova Esperança. A vítima estava com viagem marcada. Segundo a polícia, o suspeito do crime é o ex-namorado dela, que usou uma barra de ferro como arma para agredir a vítima. O repórter Miguel Braz ao vivo fala outros detalhes dessa violência. Boa noite, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que acompanham a nossa programação. De acordo com a polícia militar, a vítima foi identificada como Michele Santos. Testemunhas contaram para os militares que ela havia acabado de deixar o filho dela com o suspeito em uma creche e voltava com uma amiga quando o homem, montado em uma bicicleta e armado com uma barra de ferro, desferiu vários golpes contra a vítima. Ela morreu no local. Após o crime, o homem fugiu, mas foi encontrado em uma comunidade próximo à cidade de Itinga. Ele foi levado para a delegacia na cidade de Araçuaí. E quem traz mais detalhes sobre este caso é o delegado de polícia civil, Ciro Roldão de Carvalho. Vamos conferir. Na manhã desta sexta-feira, dia 2 de setembro, ocorreu um grave crime de vernicídio na cidade de Araçuaí. O suspeito de 25 anos teria efetuado vários golpes com bastão de ferro na vítima, que seria sua ex-namorada, um adolescente de 14 anos. Imediatamente após o crime, o suspeito levou a agir da cidade de Araçuaí. Mas graças à rápida atuação da polícia civil, esse suspeito foi interceptado e preso na BR-367, próxima à cidade de Itinga. Pois é, Saulo, ainda de acordo com a polícia, a motivação para este crime seria porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. E outro detalhe, a vítima estava com viagem marcada para São Paulo nesta sexta-feira. O homem agora estará à disposição da justiça. Saulo, eu volto com você. Obrigado por enquanto, Miguel.